Boa tarde. Como está a chuva aqui? Firme forte igual a paçoquinha? Nossa, que luz hein cara. Mas é para isso mesmo né? É para alumiar. Cadê o outro? Meu Deus do céu. Ah, quer saber? Deixa eu fazer a abertura do vídeo primeiro. Aí quando o seu cabelo quiser aparecer, ele aparece. Fala aí camada, beleza? Estamos começando mais um Mecânica do Barulho. Vídeo que vai ao ar toda segunda-feira, às 18h. Gravado aqui, diretamente da mecânica, como é que é? Da caverna, da caverna do dragão. É isso aí. Se você não conhece Microforce, mano. Microforce, canal automotivo. Vídeo todo santo dia, às 18h. É isso aí, o conteúdo bem diversificado. É o canal do YouTube que tem o conteúdo mais diversificado. Tem teste, tem acelero, tem vídeo no comparativo. Tem top 10, tem vlogão da Nitro Force. Tem a mecânica do barulho, tem teste, tem acelero. Tem dica de manutenção, dica de trânsito. O que mais? Tem os project cars, tem os project cars dos amigos, dos discritos. Tem os meus project cars. Esse aqui é um. O jetão turbão é de dois, 280 cavalos. O palão que nós estamos montando turbão. E ali do outro lado tem a Mariona Five Tech. Nós estamos dando um talento de tinta nela. Recuperando a nossa Mariona, que já está praticamente pronta. Né, seu cabelo? Olha quem apareceu aí. E aí, seu cabelo? Mareta quase. Mareta quase? Quase. Ó, viu? Ficou bonito aqui onde eu fiz, né bicho? É. Ficou bonito, né? É. Tem um vídeozão aí, para quem não sabe, tem um vídeo aí do... Um dia como mecânico. Eu vim aqui dar uma aula para esses caras aqui. Que eles não sabem direito o que eles estão fazendo, mano. É isso aí. Então, voltando ao assunto, se você não é inscrito, mano, se inscreve aí. Você não vai pagar nada por isso. É um conteúdo totalmente gratuito. E vai dar aquela moralzinha para nós. Pode fazer um donation também, né cabelo? Se quiser, qualquer doaçãozinha é bem-vinda. E pode se tornar membro. Sabia, cabelo? Se você se tornar membro, você tem acesso aos vídeos exclusivos de acelera. Acelera na rua! Pega! Né? É um vídeo exclusivo. Só que você tem que pagar para isso, né mano? Também não é tão fácil assim, né? Se você se interessou, quer ver esses vídeos aí? Procura playlist aí, meu amigo. Playlist do... Só para membros. Você não vai conseguir assistir os vídeos. Mas você vai ver que tipo de vídeo que tem lá e você vai ter uma base. Beleza? Isso do posto, meu nobre. E aí, cabeleiro. Que fezes aqui hoje? Caravanzona tá quase? Quase. Colocou o cabeçote daqui daqui a pouco. Mas o cabeçote chegou já? Já. Tá pintado. Pintadinho. Deu uma pintada, né? Passei tinta nele. Uhum. Que arriscaram tudo aí. Aham. Ah, arriscaram tudo? Ah, fica rolando em cima da mesa pra lá dos caras aí. Não, os caras são fodas, né mano? E aí, testando também, né? Ah, sim. E... Mas então... E aí, você testou aqui também? Testou. Testou? Ficou o fileazão? Ficou. Então beleza. Então só montar, pau no gato. Né? Só acelerar, né? Uhum. Só acelerar. Isso aí. Quanto tempo ficou lá esse cabeçote? Ah, ficou lá uns três semanas. Três semanas? Tem mais um pouquinho hoje. Era pra vir hoje, né? Umas duas vezes só. Foi mais ou menos o tempo que a gente gravou a última vez, né? É. Aham. Tava olhando aqui, Cabelo. Deu uma liberada e exposta, né? Mandou os carros embora também, né? Mandei. Então fala do Lênis. Lênis mandei o Maverick embora. Uhum. Mandei aquele vermelho que tava no elevador, agora ficou azul. Ah, o do... Do... Do Eduardo. Do Eduardo é faceiro agora. Tá. Também resolvi um problema no cabeçote. Alô, Eduardo! Aleluia, mano! Ficou pronto teu pala, cara! Foi embora. O Eduardo tá sempre comentando lá os vídeos, ó. É. Eita. Finalmente, né? Foi embora o palão. Você vai jogar esse cabeçote hoje ainda? Vou. Daqui a pouco. Opa! Então tá bom. Provavelmente vai ficar pro outro vídeo. É. Deixa eu ver lá o que o Chubaco tá fazendo. Nós temos um terceiro membro aí hoje. Terceiro membro é foda, hein, Chubaco? É o nosso eletricista. É o eletricista? Tá dando talento no que ele tá mexendo ali? Ah, tá desmontando o motor AP de uma gaiola. Ah, entendi. Entendi, entendi. É o nosso amigo eletricista. E você, Chubaco, o que você tá aprontando no seu palo aí? Vamos tirar o tanque. Pra dar limpeza. É, desgraceiro. É, bicho. Aí o trampo do nosso amigo Chubaco. Ai, isso aí vai dar trabalho, hein, bicho. Esse é do moderno, né? Uhum. Esse sai por baixo. É, parece que ele... Dá a impressão que ele é uma peça única, né? Dá. O foda é que eu achei que ele ia por cima, mas ele vai por baixo, né? Daí ele tem uma cinta que segura o tanque. Hum, entendi. No caso dos Opelos, mas é moderno. Mas pode tirar isso aqui, cara? Mas vamos falar uma coisinha. Ainda é mais fácil fazer um carro desse aqui do que um carro novo, né? Ah, é bem mais fácil. Não tem nem comparação, né? Ah, sem contar os acabamentos daquela mesa no tanque, dá pra deixar o troço bonito. Sim, sim. O acabamento. É, que eu falei, ó. Eu não sei a imagem de como é que ele fica, mas olhando aqui no... Por exemplo, por causa dessas partes de emenda aqui, ó. Dá a impressão que é um só, ó. É, é que na verdade esse aqui é o tanque de plástico, né? Uhum. Só em um pouco os carros. E daí é isso aqui, acho que é meio que só uma proteção pra não ficar... Você pôr coisa aqui em cima pra não machucar o tanque, né? Trincar alguma coisa de coisa. Ah, é, tá certo, porra. O tanque tá ali, ó. É, é pra baixo, clava ali. É, é pra baixo. E a boia fica aqui, não é que nem os outros que é. É lá embaixo, né? Tá certo, mano. Não é o tanque, se quiser, é a proteção. Mas mesmo sendo uma proteçãozinha aqui, ó. Fiquei de cara com essa parte dessa emenda ali, ó. Deixa eu conseguir mostrar na câmera. Parece que é uma só, ó. Ali, ó. Não vai o parafuso, ó. Parece que nem é uma peça que vai se destacar, tá ligado? Mas essa peça aqui fica... É bem igualzinho ao tanque de ferro. Uhum. Da hora. É mais pra proteção mesmo, porque... Mas mesmo assim ainda bem feito. Não tem os tubinhos e tal. Um filtro bem aqui pra dentro. Não sei se é aqui mesmo, mas... Esse aqui já deu o que tinha que dar, né? Não, não. Esse aí já viu dias melhores, já, né? Já viu dias melhores. Ah, rapaz, olha o motorzinho que ficou pintado ali. No último vídeo eu falei que achava feia aquela cor ali. Peraí. Ah, não ficou tão ruim depois que ele é montado com as peças cromadinhas que o cabelo falou? É, vai. Ah, mas é que vai muito do gosto mesmo aqui. É, foi o que eu falei no vídeo. Vai do gosto, né, cara? Às vezes o cara também nem gosta muito, mas ele quer manter mais tipo originalzinho, assim, tá ligado? É, que nem o meu motor lá. O meu motor lá foi pintado de vermelho, mas o original dele não é, né? Por causa do ano. Que cor que é? O meu amarelo. Amarelo? Porra, a... A gente não é a cor bonita, mas dentro do carro fica... A Chevrolet sabia pintar de uma cor feia esses motores, né, velho? Caralho, bicho. Mas ela sabia pintar, digamos assim, conforme eu mando o carro pra não ficar aquela coisa assim, tipo, também esquisita, mas que ficasse combinando com o carro. É, também se fosse pintar pra ficar disfarçado, ela teria que ser pintado de preto, né? É. Que é a cor que tá no meu motor, inclusive aí, já. Preto. Uh, caralho, quase que fui. A parte boa é pintar perto do fosco, né? Que se você tiver algum vazamento, você bate hoje e já sabe que tá brilhando, que tá vazando ali. Sim, também tem isso aí. Tem suas vantagens, né? Suas vantagens. E esse ômega aqui, velho? Chegou acho que sábado, hein? Caralho. Mas é de manobra? É de manobra, né? De manobra. Caralho. Vamos dar um bisu. Pistão a gasolina, cheio de estachado, é turbo. Ah, esse aqui achei que vai lá no hangar, né? Claro. Ah, é de piazão. Lá já vi, já. Piazão apavora com esse ômega lá, hein, mano? Eu não cheguei a ver os vídeos, mas esse cara... Não, cara, tem uns vídeos... Como é que tá? Eu não lembro o nome do vídeo no canal, é... No dia do boy, alguma coisinha pra moição, não é dos arrancados. Quinta-feira, acho que é quinta-feira. É, alguma coisinha, eu não lembro. Cara, aparece, tem uns... Tá eu e o Fabiano lá, bem louco, o Fabiano Schurz. Como é que ele fala? Bem louco. Tá aparecendo com o camaleoso? Como assim? Vermelho de pinga? Ah, não, não tava vermelho de pinga. Era de noite, eu dava pra ver de noite, né? É... Não, que eu falei que tava eu e ele lá, né? Nesse dia. É... Cara, o cara do ômega favora, mano. Olha, o cabelo que falou... Ele trouxe aqui porque ele tava com um cabeçoque, mas não é referente àqueles lá, né? Aham. Foi ver que tá com sete válvulas entornadas. Só isso. Será que o cara azul, mano? Nossa senhora. É muita coisa. Não, o cara faz miseria, velho. Ah, porque tá que nem parece que tá com um pneu estorado. A gente nem vê direito. Tá calhão. Bonito o seu pau também, né? A cor dele é bonita. Diferente? É. Só eu acesando também. Aqui é a cinta por baixo. Uhum. Cinta pra garantir que não saia. Não perca o tanque na escrada. Ah, eu acho que certo o tanque era muito grande. Era, não. É muito grande o que a Chevrolet passou essa cinta aqui pra... Então, se eu não me engano, esse tanque aqui é pra 115 litros. Se eu não me engano. Ah, tá explicado. Se fosse igual aqueles antigos, o meu, ele que só segura na abinha com os parafusos, não aguentava. É, 55, 65 litros, né? Uhum. O do meu Apollo já é maior, né? O meu 85. Só que o meu encaixa por cima, né? Sim. O meu não... Se fosse, digamos assim, daquele jeito que é lá, sem a cinta, eu não aguentaria. Não aguentaria. Ixi. Tem que ter assim. Essa senhora, hein? Embastecer o petroleiro não é fácil, hein? Ah, eu já enchi o tanque do meu, mas não dá muita coragem nunca. Esqueceu seis cilindros? Seis. Não é aquela coragem assim que a gente tem. Ah, não. Acho que tá foda. Nem o álcool não tá barato mais, né? Não. Na verdade, não tem mais nada barato, né? Não. Foi isso o tempo que tinha as coisas baratas. Foi isso. Foi isso. Bom, é isso aí, Chubac. Vou deixar você trabalhar aí. Não, beijo. E aí, semana que vem, nós tá aí de novo. É isso aí. Valeu, Chubacinha. Bom trabalho. É. Ó o cabalho. É isso aí, bicho. Esse é o corre dos caras aí. Deu uma limpada boa aqui, ó. Foi embora um par de carro aí que tava enroscado por causa do cabeçote. Se você não sabe por que eu tava por causa do cabeçote, procure um pouco pra trás aí, que vai ter vídeo explicando os B.O. que deu com os cabeçotes aí. Não foi culpa do cabelo, né? De Chubacca. Foi culpa da retipa que não fez um... Fez um cramp meio merda aí. E deu chabu. Mas é isso aí. Inclusive, esse aqui também é vítima, ó. Tá faltando o cabeçote aqui. Mas beleza. Se inscreve aí, deixa o teu like e um forte abraço.